Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo com o quarteto Dindon, que apresenta uma série de shows de jazz em Novo Hamburgo. Também fica por dentro do comentário da Jaqueline Chala sobre os vencedores do Oscar 2016. E a gente começa com o comentário de literatura do escritor e jornalista Luiz Gil, nosso colega da rádio FM Cultura 107.7. Gil, começando com um policial argentino. Pois é, Tua, da Cláudia Pinheiro. Esse livro é da editora Veros e tem tradução do Marcelo Barbão. É a história da Inês, né? Ela é uma dona de casa que descobre, de classe média e tal, ela descobre que o marido tem uma amante. Ela começa a investigar esse caso e se depara com um crime. Bem, o interessante desse livro é que vários desdobramentos ocorrem, inclusive muitas reviravoltas. O leitor fica sempre surpreso com a medida que o livro vai se desenvolvendo. Legal também que o livro é escrito em terceira pessoa, em primeira pessoa e tem uma história paralela que é da filha desse casal. Então, é um policial que tem chamado muita atenção, que agora chega ao Brasil e situa da Cláudia Pinheiro. Narrativa nada convencional, então. É, mas bem bacana. O segundo livro... Pois é, O Grifo de Abdeira, do Lourenço Mutarelli, livro da Companhia das Letras. É uma história também bem diferente. Tem até alguns ares policiais nesse livro. A história de dois caras que eles produzem histórias em quadrinhos. Aí eles precisam de uma pessoa para dar entrevistas, participar de eventos e contratam um boêmio lá que vive num bar. E o nome que eles dão para esse... o pseudônimo que eles adotam é Lourenço Mutarelli. Ou seja, o Mutarelli está fazendo um jogo literário aí. Inclusive, a gente viu aí, tem também uma HQ, uma história em quadrinhos, que é um caderno que é insertado aí nessa narrativa. Que também dá várias reviravoltas. Aparentemente é complicado. Lá, pelas tantas, um dos personagens recebe uma moeda grega no metrô e a sua vida começa a dar uma volta completa. Surge um professor de educação física que também quer ser quadrinista. Parece bem complicado, mas não é. O Mutarelli tem um texto muito envolvente. A gente fica lendo, lendo, lendo e vai botando ordem nessas histórias todas. Inclusive, Domício, no sábado, quem ficou interessado ou achou meio confuso esse livro, sábado ele estará no Tons e Letras, o Mutarelli, ele vai explicar e contar um pouquinho de um segredo dessa... por que tem uma história em quadrinhos no meio desse romance. Tons e Letras, às 11 da manhã, no sábado. Exatamente. Certo. Tio, obrigado pela tua presença. Até semana que vem. Até. Bom, e a Jaqueline Chala comenta agora os vencedores do Oscar que foram anunciados na noite deste domingo. Confira. Bom, e a gente fala agora então dos vencedores do Oscar 2016, que a gente ficou conhecendo ontem à noite. Bom, a primeira coisa que se pode dizer é que a academia fez, mais uma vez, isso não é tão incomum, aquela aberração de dar o Oscar para o melhor filme diferente do Oscar para o melhor diretor. O que, em crítica de cinema, é considerado uma coisa muito estranha, já que tu imagina que o melhor diretor, que foi escolhido o Alejandro Gonçalves em Arrito pelo Regresso, seria também o autor do melhor filme. Não, aí a academia resolveu dividir os prêmios e dar para Spotlight, que é o filme do Tom McCarthy, um ator que dirige, dirige muito bem, não se fala disso. Mas é um filme que não tem grandes compromissos formais, né? Ele tem uma excelente história, uma história que precisava ser conhecida mais a fundo, né? É um filme que tem ecos políticos e religiosos, principalmente, muito fortes, né? Mas, ao mesmo tempo, é um filme que não tem inovações formais, quer dizer, não seria um filme para esse tipo de prêmio. Ao mesmo tempo, a gente viu também que o Mad Max, que é um dos filmes que mobilizou a crítica no ano passado, né? Ganhando prêmios que a gente nem imaginava, até por ser um blockbuster, por ser uma continuação do blockbuster, mas um filme excelente do George Miller e que conseguiu conquistar a maioria dos prêmios técnicos, se tornando, então, um dos grandes vencedores do Oscar deste ano. Além disso, em relação às atuações, a gente não teve grandes novidades, né? O Leonardo DiCaprio foi finalmente agraciado com o Oscar, né? Isso já gerou vários memes na internet também, já era vítima desses memes há algum tempo. É um prêmio justo, muito justo, porque a atuação dele, apesar de eu não ter gostado do filme O Regresso, para mim, a atuação dele está excepcional no filme, só confirmando todo o talento que ele já vinha demonstrando há vários anos. A melhor atriz, a Brie Larson, acho que não poderia ter escolha melhor do que essa, porque a atuação dela naquele filme, O Quarto de Jack, é simplesmente excepcional. Ela é uma menina jovem, ela é uma menina que está começando, que veio da televisão e que no cinema está demonstrando que tem uma maturidade incrível para viver papéis, assim, extremamente difíceis como esse dessa mãe de O Quarto de Jack. Além disso, a gente teve para ator coadjuvante o Mark Rylance, que, na verdade, foi até uma espécie de zebra, já que se imaginava que a academia finalmente iria dar um prêmio para o Sylvester Stallone. Não porque ele seja, assim, um excepcional ator, mas porque neste filme é um papel que tem um toque de nostalgia muito grande e no qual ele, de certa forma, vive o personagem que marcou a sua vida e é como se ele se transformasse no personagem. Mas eu, sinceramente, fiquei feliz por ter ganhado o Mark Rylance, que é um ator britânico muito bom e que, nesse filme, faz, assim, uma atuação extremamente contida do agente soviético, que a vida dele está marcada e que parece que tem uma certa autoironia em relação ao seu papel naquele campo político. Além disso, a gente teve como atriz coadjuvante a Alicia Vikander, essa atriz sueca, que também foi muito bem naquele filme, A Garota Dinamarquesa. Eu acho que, já que o Eddie Redmayne até parece que não poderia ganhar como melhor ator em função do DiCaprio, agora a parceira dele no filme, a Alicia, fez justiça também ao filme, que é maravilhoso, ganhando esse prêmio. Filme estrangeiro Filho de Saúl não poderia ter sido outro, é um filme realmente chocante, é um filme que eu acho que resgata muita coisa do que se fala a respeito de memória e dessa coisa da luta dos judeus em relação ao nazismo. É um filme que tem tudo, tem tudo a ver nesse momento ele ganhar um prêmio. A gente sabia também que as chances do filme brasileiro para a melhor animação eram quase nulas, apesar de que é um grande filme, é um grande pequeno filme, O Menino e o Mundo, mas divertidamente realmente estava no páreo para ganhar. Além disso, uma coisa que eu quero destacar é em relação aos documentários, o prêmio para o documentário Emmy, na minha opinião, não foi muito justo, não que o documentário não seja bom, mas eu, sinceramente, depois de assistir Cartel Land, eu vi que esse filme é o que deveria ter sido premiado porque ele é chocante, ele é terrível, ele traz situações complicadíssimas de filmagem também e coisas que a gente realmente precisa ficar sabendo que acontecem. Então, como documentário, eu daria para o Cartel Land. E uma coisa boa que a gente pode dizer também é que a maioria desses filmes, tanto Emmy como Cartel Land, como What Happened to Mrs. Simone, estão disponíveis na televisão, então a gente pode assistir e não precisa depender tanto do cinema para isso. É isso, então, a respeito do Oscar. Eu volto na quinta-feira falando das estreias de cinema. Tchau, pessoal! Bom, e estão programados para este ano uma série de cursos sobre gestão cultural. A primeira edição acontece na próxima semana no Santander Cultural. Eu converso agora com o Daniel Bender Ludwig, que ministra parte do curso. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Bom, uma série de cursos, mas especificamente os que começam no dia 11 e 12, com a conta envolvida, são para falar sobre que área da gestão cultural. Bem, no primeiro dia a gente vai trabalhar sobre a Lei Rouanet e o planejamento para a captação de recursos. explicar como está funcionando a Lei Rouanet hoje e que mudanças estão para vir com o novo ProCultura. E no segundo dia a gente vai trabalhar, então, sobre cultura e economia, o mercado cultural e também a questão da economia criativa. E depois, por fim, as mudanças da Lei de Científico à Cultura, que está para estourar a qualquer momento. Bom, tem uma série de novidades para acontecer nessa área, principalmente de se fazer projetos decidir onde se inscrever e como se inscrever os projetos. Às vezes é uma dificuldade muito grande para a gente participar sobre isso, né? E se atualizar é muito pior, muito mais difícil ainda, né? Não, é verdade. O produtor, o gestor da área cultural tem que conhecer bem aonde buscar esses recursos. Então, existem editais abertos, governamentais, privados, financiamentos coletivos e por aí vai. Então, eu acho que o curso é muito bom para isso, para que as pessoas, esses gestores, possam realmente buscar e saber aonde tem esse recurso num período que é tão difícil economicamente que o país vive hoje, né? Um curso, ele é pensado para os gestores, mas quem é o público-alvo desse curso? Não, eu digo o público-alvo, mas quem pode estar ali frequentando o curso e buscando essas informações? Quem seria? Quem pode buscar é qualquer um que se interessa, que queira conhecer o mercado cultural. Pode ser o produtor cultural, pode ser o artista, pode ser o gestor público, gestor de instituições privadas, né? E todo aquele que queira realmente conhecer o mercado cultural. E também tem esse outro lado, a gente fala sobre a cadeia produtiva da cultura, da arte, a gente pensa muito no artista, mas também tem o lado do empresário também, ele tem que se adequar a essas regras, ele tem que saber como também ele pode estar trabalhando junto com o projeto e ajudando esses projetos também, né? É, o empresário, ele tem que conhecer bem as leis, porque muitas vezes o medo de patrocinar um projeto cultural, esportivo, até mesmo social, é o desconhecimento da lei. Ele acha que muitas vezes isso pode abrir brechas para uma fiscalização, o que não é verdade, né? Então, o conhecimento da lei e do funcionamento é imprescindível também, né? Para que o produtor cultural, né? Ou o gestor possa explicar e dar uma, digamos, uma boa explicação para que esse empresário tenha, então, a calma necessária e poder aplicar esse recurso corretamente. Bom, essa série de cursos, ela começa agora em março, mas ela se estende durante o ano. E, mais ou menos, qual é o leque de abrangência do curso? Olha, o leque é bem amplo, né? Vamos trabalhar, como já expliquei anteriormente, com financiamento coletivo, como funcionam os editais, também vamos trabalhar games, né? Que é um novo segmento que está se abrindo muito, que as leis estão hoje aceitando. Vamos trabalhar também técnicas de preenchimento dos projetos, como se escreve um projeto, o que que se escreve, né? Então, é uma gama bem grande, até prestação de contas. Então, tu sai desse curso iniciando em março e terminando em dezembro, com encontros trimestrais, praticamente formado da apresentação até a prestação de contas de um projeto cultural. Certo, Daniel. Obrigado pela tua presença aqui. Boa sorte no curso 11 e 12 de março, agora, no Santander Cultural. Em informações, apareceu o e-mail aí do benderludvink, arroba gmail.com, certo? Pois, a Ação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo, com o quarteto Don Jim. É um instante só. E aí 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 E o nosso som ao vivo de hoje é com o quarteto Don Jim, que faz uma temporada de shows de jazz esse mês no Share Pub em Nova... em Novo Hamburgo, quer dizer, Nova Iorque, que massa, né? Deixa eu tirar o microfone aqui pra ti, Leandro. Certo, músicos experientes já da região metropolitana ali e como é que é formado esse repertório do grupo? Nós tocamos temas variados de jazz, música popular brasileira, né? E música instrumental, enfim, uma gama variada envolvendo autores aí, compositores tipo Tom Jobim, né? Milton Nascimento, falando dos nacionais, né? João Donato, tocamos também músicas internacionais de compositores tais como Herbie Hancock, Miles Davis, Joe Coltrane, enfim. As possibilidades pra um quarteto de jazz são muito amplas, né? Mas vocês têm uma ideia também de trazer um pouco desse repertório um pouco mais pop ou mais standard, se é essa a questão? Sim, a gente toca de tudo. Nós temos um repertório bem eclético e uns gostos bem ecléticos também, né? Então a gente toca também músicas, citando aí até do Michael Jackson, Marvin Gaye, né? Então a gente pega até música pop e faz instrumental também, né? Então tem essa característica, né? Abrindo também pra o repertório mais, vamos dizer, os standards no caso, tipo Miles Davis, Joe Coltrane. Bom, cada um de vocês tem uma ampla história trabalhando com jazz ou com seus instrumentos, mas há quanto tempo já vocês estão tocando juntos? Estamos tocando juntos há dois anos, mais ou menos, né? E depois de um longo período de ensaios, enfim, a gente não tinha um compromisso muito sério com agendas, né? Então a partir do final do ano, aí a gente, no final do ano passado, começamos a trabalhar mais a agenda de datas, enfim. E agora que a gente está começando a se apresentar, então no Share Pub vai ser uma boa experiência pra nós. Bom, vocês estão na região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem pessoal que também quer de Canoas. O Canoas tendo um festival de jazz agora na cidade, isso repercute também na formação de um público pra tocar nos bares. Já dá pra ver alguma diferença nesse sentido, assim, também? Tipo, região metropolitana de Porto Alegre? Sim, com certeza, eventos desse tipo são muito bem aceitos e muito bem-vindos, né? Pra toda a comunidade de músicos e artistas em geral e também o público em geral que quer ter um acesso a outro tipo de música, né? Que, vamos dizer, tem espaços mais restritos. Então o Festival de Jazz de Canoas, que a gente vai sempre, todos os anos, e curte bastante as atrações, é uma boa pedida, assim, pra ter esse tipo de outro tipo de som e essa abertura grande, né? Em termos de repertório musical e temas variados, assim, de... Certo, então vamos fazer mais uma música aí, por favor, hein? Vamos lá. Deixa o microfone aqui. Tá, senhor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.